Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. E o nosso tema agora é como essa pessoa vai agir. Como é que essa pessoa vai agir com você nos próximos dias, pessoal? Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir como essa pessoa vai agir com você. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. A minha gratidão a todos vocês que fazem do nosso canal um canal bem alegre, bem maneiro, um canal que está trazendo muita luz, muita ajuda a muitas pessoas, tá bom, pessoal? Minha eterna gratidão aí. Peço a vocês, compartilhe o vídeo, marque o sininho, ative o sininho, compartilhe o vídeo, deixe o seu like, que o like é importante para o canal, e venha fazer parte da nossa família, família Enigma do Oriente. Bom, e o nosso tema, como essa pessoa vai agir com você? Você vai pensar na pessoa que você tem uma ligação com ela, e vamos descobrir como essa pessoa vai agir com você, tá, pessoal? Lembrando a vocês, para quem não pode pagar uma consulta completa, eu criei uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá, pessoal? Sem necessidade de marcar horário, tá bom? Então, é simples. Você não pode pagar uma consulta completa, aí você vai, participa da promoção por tempo limitado, tá? E tenha as suas respostas. Bom, os montinhos estão feitos aqui, três montinhos. Vou pegar um recadinho aqui do universo para vocês também, para ser um comprimento na leitura, né, pessoal? Montinho um, montinho dois e o montinho três. Agora sim, está completo. Bom, montinho três, a pedrinha marrom, montinho dois, a pedrinha branca, e o montinho um, a pedrinha azul. Faça a sua escolha, coloca a sua energia aqui nessa tiragem, e vamos dar início. Para você que quer levar mais tempo para mentalizar, basta você dar uma pausa no vídeo, tá? E faça a sua escolha no momento que você achar que está legal. Vou dar continuidade aqui para quem escolheu a pedrinha azul, gente. Como essa pessoa pretende agir com você? Vamos ver qual o recado aqui para você, para iniciar. Você se, você, olha só, vocês se conheceram antes, quer dizer, presta atenção, esse encontro de vocês, provavelmente, você já tem uma ligação de outras vidas, tá? Como essa pessoa vai agir? A energia é uma energia que vocês se conheceram antes, em outras vidas. Por isso essa ligação tão forte entre vocês, tá? Canal Enigma do Oriente. Vamos descobrir aqui, pessoal. Bom, como essa pessoa vai agir com você? Vejo aqui, gente, que essa pessoa, no momento, é uma pessoa que está um pouco confusa, a mente dela não está boa, tá? Ela não sabe que direção seguir, não sabe o que vai fazer. Porém, eu vejo que essa pessoa é uma pessoa que o desejo dela é ir ao seu encontro, ir ao seu caminho, ir na sua direção. Essa pessoa é uma pessoa que está pensando muito, muito em fazer isso, tá? Essa pessoa tem sentimentos por você, tá? Essa pessoa quer ter vitórias com você, vejo ela realizando essa grande vontade de estar com você e, com isso, ela tendo bastante êxito no que ela quer. Essa pessoa vai te surpreender, ela vai te mandar uma mensagem, ela tem amor por você, e muitos aqui estão bloqueados, estão distanciados, ela quer tirar esse distanciamento, esse bloqueio. Ou seja, essa pessoa, a ligação dela por você é tão forte, é uma ligação que ela sente que é de outras vidas, é uma sintonia tão grande, que quando ela pensa em você, você pensa nela, quando você pensa nela, ela pensa em você, vocês estão sempre conectados, tá? Por isso que essa pessoa, realmente, ela quer voltar para a sua vida, ela não consegue ficar longe de você, e ela vai agir dessa forma nos próximos dias. Ela vai agir pensando bastante na possibilidade de te procurar e, aqui, ela vai te mandar algum tipo de mensagem. Para quem está bloqueado, para quem está afastado, ela vai tentar se reaproximar e tirar esse bloqueio. Para quem não teve nada com essa pessoa ainda, a ligação é muito grande, ela sente que vocês já tiveram alguma coisa em outras vidas e ela vai se reaproximar de você, tá? Provavelmente foi uma amizade que foi terminada aí, porém, eu vejo ela querendo se reaproximar também e, com isso, liberando os sentimentos que ela tem por você. Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, especialidade amarrações amorosas, tá bom? Lembrando a vocês, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Para quem não pode pagar uma consulta particular, eu criei uma modalidade onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, via gravação de áudio, pelo WhatsApp, tá bom, gente? Sem necessidade de marcar consulta, tá bom? Opção 2, a pedrinha branca. Como essa pessoa vai agir com você nos próximos dias? Recadinho do universo. Os sinais estão alertando você. Ou seja, essa pessoa, nos próximos dias, vai te dar sinais que ela quer, entendeu? Se reaproximar, quer falar com você alguma coisa, ela vai estar dando um sinal. Vamos descobrir aqui quais serão os sinais que ela vai estar te dando para te alertar. Canal Enigma do Oriente. Compartilhe esse vídeo, marque com seus amigos, pessoal. Venha fazer parte do nosso canal. Enigma do Oriente. Segue o nosso Instagram lá, Enigma do Oriente. Instagram também, que está com força total. Para você que escolheu a opção 2, quais são os sinais que essa pessoa está te dando para te alertar? Bom, é um sinal onde ela quer ter vitórias, ela quer tirar esse desgaste, quer tirar essa confusão que está na vida de vocês aí. Ela deseja voltar para o seu caminho. Ela quer acabar com essas intrigas, com essa briga, com essas barreiras. E isso impede vocês de estar junto. Por quê? Tem muito desejo por você. Você não sai da mente dessa cabeça, na mente da pessoa. Você não sai da cabeça dela. Ela está querendo uma mudança, está querendo novidade, está querendo resolver essa situação. Porque tem muito amor, muito amor por você. Vejo que ela vai tomar algum tipo de medida brusca, alguma coisa vai acontecer, de repente aí, tá? Que vai trazer uma grande reviravolta nessa situação aí. Para quem está bloqueado, afastado, terminaram, vai ter uma reviravolta. E sim, vocês vão voltar a estar juntos, tá? Seja em qual situação for, amizade, amor, triângulo, vai ter volta. Quem está separado, volta. Isso eu garanto, tá? Essa pessoa está muito mal longe de você. Cabeça confusa, desgaste, tem desejo por você, o caminho dela não está bom, está triste, e ela retorna sim para a sua vida. Pode aguardar, tá bom? Opção 2, respondida também. Tiragem forte aqui da opção 2. Se a pessoa sem você não está bem, tá bom? Mas não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199 703 7548 Fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, especialidade, amarrações amorosas, tá bom? Lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom, pessoal? Só fazemos trabalhos depois das consultas. Opção 3, pedrinha marrom. Como essa pessoa vai agir com você nos próximos dias? Sua vida amorosa é influenciada por sua educação religiosa e caminho espiritual. ou seja, pessoal, forças espirituais estão ao seu lado influenciando na sua vida amorosa. Então, o que você pede para a sua força espiritual, para o universo, para os seus guias, suas orações, você terá resultado, tá? Tudo que você pede influencia na sua vida amorosa. Muito legal isso. Quer dizer que as entidades, os guias, o universo está trabalhando ao seu favor. Então aproveita isso aí, emana coisas boas para o universo para que você receba tudo o que você está querendo. Muito forte isso, hein? Opção 3, gente, como essa pessoa vai agir com você? Vamos lá. Para quem escolheu a opção 3 aqui, tudo o que você manda para o universo volta para você, tá? Manda coisa boa que o universo vai trazer coisa boa na área amorosa, que está dizendo aqui. A pessoa que você gosta te vigia, a pessoa pensa em você, está louca para vir na sua direção, ela quer ter uma segurança, quer ter uma estabilidade com você, tem muito amor por você e esse amor é tão grande, tão grande que essa pessoa é capaz de passar por essa dificuldade que ela está passando, é capaz de ir contra os princípios dela para poder voltar para a sua vida. Mesmo que ela tenha que engolir o orgulho dela, ela vai voltar para a sua vida, vejo que pode ter uma terceira pessoa que ir atrapalhando vocês, mas essa pessoa vai sair da vida dessa pessoa aí, essa pessoa vai ser cortada da vida dessa pessoa que você gosta, para a maioria das pessoas pode ser assim um triângulo amoroso onde uma pessoa vai sair, ele vai romper com essa pessoa, ele ou ela, para ficar livre para você. Essa pessoa é uma pessoa que está com dúvidas, sabe que tem que tomar, fazer uma escolha e assim que ela fizer essa escolha, terminar com essa pessoa ou pelo menos dar um tempo com essa pessoa, ela vai vir conversar com você para tomar uma decisão. Vejo você e essa pessoa tendo encontros, porque essa pessoa tem sentimento por você. Quem está bloqueado vai ser desbloqueado, quem está distante vai ficar mais junto, essa pessoa vai te procurar. Ela está apenas tomando coragem para poder vir ao seu encontro, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 21997037548 Gratidão!